Hey pessoal, sejam bem-vindos aqui em Num Hearts 3 e nesse episódio nós vamos montar o boneco de neve! Ahm, na verdade encontraram o boneco de neve primeiro porque aparentemente ele se perdeu, ele se desmontou e... Ele tá pra algum lugar aqui! Se eu fosse uma parte de um boneco de neve, onde eu estaria na verdade, no meio de tanta neve? Será que aqui... Cara, isso vai ser muito difícil, tem muita neve aqui. Não, ele não tá aqui, ahm... Eu sinto que é aquele momento do vídeo que eu vou acabar cortando, certo? Provavelmente porque... Ah, eu não aguento mais, eu... Talvez isso seja tão grande não, é uma parede invisível, tudo bem, menos mal. Eu só tô me preocupado um pouquinho com o tempo que eu vou levar pra encontrar isso. Se eu tiver que cortar isso vai ser uma pena, mas... É o que parece que vai acontecer. Ahm... Eu definitivamente não vou legendar tudo isso. Eu tenho muita coisa pra legendar. Eu não vou legendar o que esse boneco tá falando o tempo todo. Ahm... Sim, cara, eu vou acabar legendando isso, né? Eu sou um... Eu gosto de sofrer. Cadê, cara? Onde esse boneco maldito tá? Calma, tem... Tem uma coisa aqui pra subir? Ok, beleza, tá. Já é alguma coisa... Ele não tá aqui. Tem mais coisa pra subir aqui, tudo bem. Por favor, esteja por aqui... Aqui é ele. Ah! This might be Olaf. Oh, there's only one way to find out. Ok. Um de três. Beleza, estamos indo bem. O que mais eu posso... Oh, peraí. O que que... O que é aquilo? Oh, eu achei! Eu achei! Aqui! Hey, esse é o corpo do Olaf. Ah, eu não! Ah! O botão e o ar. Beleza, hein? Agora só falta a cabeça daquele carinha. Ah... Meu Deus do céu. Eu consigo... Ah, eu consegui subir nisso. Esse tempo inteiro eu não tava conseguindo, mas... Ok, eu acho que eu só... Não tava pulando direito, eu não sei... Pera. Ele tá... Ele tá aqui dentro? Ow! Oi, Sora. Ei, Olaf. There you are. Eu estava começando a pensar que ninguém ia vir aqui e me encontrar. Bem, eu estou feliz que nós fizemos. No momento que eu vi... Oi. Dois de três? Como assim? Uh, ok. Calma. Isso não é dele, é? O que é isso? Bem... É o direito de forma. Eu não posso! O que é isso? Como assim? Dois de três? Eu já peguei quatro pedaços e eram só três. Tô começando a achar que os pedaços eram... Oh, pera. Ah, você tá brincando que você tava aqui esse tempo inteiro. Eu não acredito nisso. Eu caí eles! Great job, Sora! Você acha que isso é tudo? Opa! Eu não sei o que fazer depois. Ah, agora, question. Quando você se tornou tão pequeno e pequeno? Um, na verdade, Olaf, é mais que você é muito grande agora. Ah, você tá certo! Que ótimo vista! Hum, acho que nós fizemos errado. Ah, mas eu gosto de ser alto. Continua olhando. Ah, erro meu, galera. Foi mal aí. Eu vou voltar com a sua parte certa do corpo. Espera, por que todo mundo se torna tão brilhante? Não é nós, Olaf. Você está comente de pôr. Oh, não! Ah, sim, eu meio que pensava que isso ia ser errado. Ah, como é que eu posso dizer? Third time is the charm? And that should do it. Você está seguro que algo não se esquece? Não, parece bem. Wow, eu me sinto muito melhor. Espera, onde é meu rosto lido? O que Ana me deu? Ah, Sora? Você tem a sua rosto? Eu não acho que so. Não, eu não acho que so. Ah, ok. Sen. Alguém tinha que pegar isso. Você está certo, amigo. Obrigado por encontrar isso e não realmente comer isso. Ah, você está bem-vindo. Meu rosto é de volta! Oh, eu amo ter um rosto. Ei, Kristof. Como isso aconteceu, de qualquer forma? Você sabe, eu não sei. Esses rosto animais... Bom, eles eram mais como monstros. Eles apenas... ...braram-vindo a Olaf. Eu sabia! 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 Eu não sei como lidar com eles. Ana, Kristoff, continue indo. Ok. Espera, o que? Parando pra pensar agora. Oh, talvez eu consiga porque eu vou. Agora que eu percebi. Tudo bem. Então, estamos indo no bom caminho aqui. Eu vou tentar pegar o yoyo o mais rápido que eu puder. Então vamos logo pra segunda forma que são essas... Escavadeiras. Eu nunca sei o nome disso. São garras. Claws. Então, é. Agile Claws. Então tá certo. São meio que garras. Eu não sei uma tradução mais adequada pra isso, mas... O flare do Donald tá dando muito mais dano do que dava antigamente. Cara, sério. Eu tô muito orgulhoso do dano que minha equipe tá dando aqui. Mas que blades também tão dando. Eu tô muito mais forte do que eu tava antes. E... Eu acho que isso tem alguma coisa a ver com... O Sora está recuperando as suas forças. É... No fim das contas... Kingdom Hearts é bem clichê. Eu acho que... Podemos assumir que ele vai conseguir o Power of Waken... Assim que ele terminar a jornada em todos os mundos da Disney. E ele vai dizer... Nossa! Eu aprendi tanto nesses mundos que eu vou acabar... Quer dizer... Eu aprendi tanto nesses mundos que eu consegui o poder do Waken. É... Assim que eu vejo o que vai acontecer. Eu espero que não. Eu espero me surpreender, mas... É... Por enquanto o jogo tem me surpreendido em mecânicas, mas não muito na história. Eu espero que isso mude logo. Porque... Enfim... Ainda não chegamos na parte intensa da história de Kingdom Hearts mesmo. Estamos muito focados na Disney. Como é de costume e eu não estou reclamando porque isso é muito legal. Então... É... Eu já estou terminando com esses Rattles. Eu juro que eu já vou continuar com... Qualquer coisa que o jogo queira que a gente continue. Seja lá qualquer... Eu tenho que voltar para o Palácio da Elsa, né? Eu já tinha esquecido completamente o que eu tinha que fazer nesse jogo, né? Eu preciso de um tempo. Ah... Nós melhoramos se aproximar. O que? Cara, só de imaginar tudo que eu vou ter que subir com o Sora... Até chegar ao castelo da Elsa, eu... Eu já perco a vontade de viver, mas... Eu acho que faz parte... Eu tenho que aceitar isso. Vamos lá. Eu... Acho que não vim por aqui... Ou eu vim daqui? Não, eu acho que eu não vim daqui. Senão eu teria, com certeza... Tentado subir nessa bola de neve. Por favor. Round 2. Diz que eu vou conseguir. Ok, eu consegui. Ah... Beleza. Calma, eu tenho... Um baú aqui... Que contém... Um Highter. Ok. Nada mal. Vamos voltar para a bola de neve. Sai rolando por aí! Cara, ela cresce com o tempo. Olha a impressão minha. Calma lá. Eu consigo fazer um strike nesses Heartless... Holy... Eu dou hit e kill com essa bola de neve! Cara! Ela é muito forte! Eu... Eu não posso ter uma Keyblade de bola de neve, por favor. Ela realmente fica maior com o tempo, cara. Isso é muito realista. Fala sério. A minha Keyblade, uma arma sagrada, feita para lutar contra a Heartless, é mais fraca do que uma bola de água gelada. Ou melhor, solidificada, mas não muito dura. Eu não sei uma definição perfeita para neve, mas é isso aí! E eu consegui. Cara, como eu amo poder usar os Flow Monsters e os ataques ao mesmo tempo. Como eu amo também pular de altas alturas e usar um ataque. Embora eu não faça isso muito frequentemente. Mas é legal. Dá uma sensação maneira de quem está pulando de um lugar alto. Eles fizeram um bom trabalho com isso. E... Só falta você. Então é isso. Eu acho que eu tenho que subir para cá. Bom... Eu tenho que subir. É o único caminho. Descer não é uma opção aqui quando estamos indo para uma montanha. Então... Vamos lá. Mais uma vez essa bola de neve. Por favor. Me diz que... Me diz que... Ok. Não mata ele em um hit, mas... Dá bastante dano e... Me protege de certa maneira. Se eu não estivesse em cima da bola de neve, eu com certeza teria apanhado feio dessa barrigada dele. Vamos lá. Vamos ver. Mais uma vez. Toma isso. Cara, eu consigo te matar. Eu consigo te matar se eu quiser. Toma isso. Esses Heartless comuns então principalmente vão tomar hit kill. Cara, isso é muito divertido. Não sei se vocês estão... Não sei se eu consigo passar a ideia disso daqui. Mas é muito maneiro andar nessa bola de neve e acertar os Heartless. Eu não consigo passar por aqui com ela. Ela era muito gorda. Ah... É só pular? Ok. Tudo bem. Eu me pergunto o quão alto nós ainda vamos. Tem outras desses caras aqui. Vamos só desviar porque eu não tô com muito tempo. Eu vou... Derrotar esse Heartless. É... Sinceramente, eu vou usar o Thundra aí. Abrir isso daqui. Esse espaço mais rápido. Toma isso, cara. A gente tá dando dano muito alto, cara. Eu tô muito feliz com a minha quantidade de dano. Eu tenho que upar mais ainda essa Keyblade. Eu ainda não vi todas. Mas como cada uma requer um... Meu Deus do céu. Quebra isso. Por favor, Sora. Beleza. Conseguimos. Como cada Keyblade requer um acessório... Um... Aliás... Um ingrediente diferente. Eu acho que eu posso chamar de ingrediente. Não é de comida, mas... Cada Keyblade exige um item diferente para ser reforjada. Reforçada, na verdade. Essa era a palavra. Para ser isso. Então... Como cada uma requer um item diferente... Calma. Tô fazendo isso errado. Ok. Consegui. Se... Eu posso pegar vários itens diferentes para cada Keyblade. Então não preciso me preocupar em upar uma e deixar de upar outra. Isso nunca vai acontecer. Eu vou estar sempre com o item certo para cada uma. Então... No momento... Eu vou querer muito para essa dos monstros SA. Mas... Uh, pera. Que que é isso? Ah! Que maneiro, cara! Eu adoro isso! E o dar também é muito mais alto do que um golpe normal. Como eu ia dizendo? Se... Eu tiver que upar essa daqui dos monstros SA. Eu não vou ter que me preocupar nunca. Em deixar de upar outra. Porque eu upei essa dos monstros SA. Porque eu tenho vários itens diferentes para cada Keyblade. E... Para isso eu vou precisar ir no espaço com o Gumship o tempo inteiro. Para conseguir coletar recursos. Eu tenho desviado muito disso porque... Basicamente a minha nave são só animais de estimação. Então eu não consigo ficar muito tempo no espaço sem tomar uma surra para qualquer Heartless. Mas... Eu acho que com... Eu não vou conseguir subir nesse daqui para sair nada, né? Eu não vou conseguir. Pelo menos eu ganhei alguma coisa. Eu tenho que criar um Gumship específico só para batalhas. Um arsenal de luta. Sabe? Um Gumship super potente. Sem animal. Sem nada. Só para poder pegar recursos. E o que que é isso aqui? Oh! Isso me lembra outro jogo. Também muito divertido, mas... Ok. Vamos subir nisso daqui de novo. E... Apenas girar por aí, eu acho. Eu posso subir nisso daqui com uma bola de neve? Não, eu não posso. Mas eu posso... O que que eu poderia fazer com essa bola de neve aqui? Eu não sei. Tudo bem. Vamos só voar. É por aqui provavelmente. É. Ah... Meu Deus, tem muitos caminhos. Ah... Eu acho que é por aqui. É o que faz sentido. Tem esses caminhozinhos aqui e... Eu não precisava disso, jogo. Eu tenho full motion, mas... Ok. Aqui talvez eu precise. Hum... Estamos chegando em algum lugar. Aqui é o fim do mapa. Não. Tem mais coisa. Meu Deus, tem um lagarto voador gigante de gelo. É melhor tomar cuidado. Enquanto isso... É melhor terminar com os afters primeiro. Antes de focar nele totalmente. Porque... Ah... Talvez não. Eu vou tentar dar um bom dano nele ali. E... Eu poderia ter mirado mais na asa, né? Uou! WTF? Sempre foi assim o... O lock... Não foi... Não era assim o lock. Cara, isso é muito mais legal. Ok. Eu gostei. Ah... Eu não sei como eu fiz esse lock em, mas... Foi bem maneiro e... Holy shit. Só pode estar zoando. Quando eu tô com uma arma melee, uma keyblade melee equipada em mim, eu consigo... Eu consigo usar essa habilidade de forma melee também. WTF? Cara, que maneiro. Digo, toda keyblade é melee, mas... Quando ela tá na minha mão, de fato, sabe? Como as claws. Essas garras. Calma aí. Eu tenho que testar isso de novo. Vamos ver. O Faraga... Cara, que demais! Eu nunca teria notado esse detalhe. Que legal. Eu tenho que testar mais coisas depois. Talvez... Nossa, cara. Algumas habilidades seriam muito roubadas. Eu poderia ir pra cima de algum Heartless e... Usar o aérea com... É... Bem em cima dele, sabe? O aérea junto com o Tundra aí. Tundra. É Tundra ou Tundra? E... Ao mesmo tempo dá muito dano com eles lá no alto. Usando um combo da keyblade normal. Cara, isso vai ser muito maneiro. Tem que fazer isso alguma hora. Oh shit! Não! Não! Ah, droga. Que droga, cara. Eu perdi a minha voz. Com esse grito e... Eu... Eu tô perdido agora. Calma aí. Qual é o caminho? Eu acho que ainda tô meio baixo. Mas tem uma coisinha aqui. Talvez eu consiga subir por esse lugar. Talvez. Um caminho alternativo. Não. Foi daqui que eu caí. Calma aí. Ahn... Por aqui. Caraca, eu tô descobrindo um caminho completamente novo, gente. Eu... WTF? Eu sinto que não era suposto de eu vir pra cá, mas... Ok. O mapa continua. Eu vou apenas segui-lo. Tem alguma coisa aqui... Ahn... Ali parece ser só de onde eu vim. De onde eu caí, na verdade. Então... Pra mim tudo bem. Vamos só continuar. Subindo em uma bola de neve. E... Sair rolando por aí. Oh, meu Deus do céu. Holy shit! Eles estão em fileiros! Isso vai ser muito legal! Cara, que demais! Mas você tem que tomar cuidado com eles voltando em mim. Então vamos subir nessa daqui de novo. Cara, isso foi muito maneiro. Eles... Filhinha pra tomar o dano. Ah, droga. Isso daqui vai ser... Meio... Difícil. Apertado demais! Corre disso, Sora! Nossa, eu não posso tomar tiros senão... Ah, droga. Quebrou. Tá vendo tão bem. Mas tudo bem. Vamos nessa daqui agora e... Tentar evitar os tiros daquele Heartless. Ok. Estamos bem. O pateta não tá muito bem, mas... Certo. Estamos... Eu sinto que eu tô indo muito alto. Por favor. Me diz que eu já tô chegando. Eu não aguento mais subir. Montanhas. Ahn... Por aqui. E agora? É só... Oi. Não. Calma, não, não. Não, não é pra cá não. Sora, cuidado. Ahn... Eu não consigo subir isso daqui. Eu não tenho nenhum outro lado. Qual é a maneira mais eficiente de subir isso daqui? Ahn... Não era suposto de eu subir isso, talvez. Eu tô realmente aflito. Eu vou só... Não, eu não posso cair ali, cara. Ali não é o caminho. Parece que tem uma... Uma coisa ali embaixo. Calma aí. Ahn... Não. É só uma pedra. Ahn... Eu vou ter que cair mesmo. Tá, bom. Que se dano. Vamos cair aqui. Vendo o que que dá. Não tem outro caminho pra cá. Ahn... Eu imaginei que eu tivesse que cair, sabe? Quer dizer que subir. Porque... Eu tô subindo uma montanha. Tem que chegar no palácio dela. Mas eu acho que o jeito era eu... Era eu cair mesmo. Porque tem mais Heartless aqui que eu ainda não enfrentei. Então com certeza o problema é eles. Calma lá. Deixa eu desviar disso. Se eu puder, droga. Isso é muito difícil de desviar. Eu não consigo bloquear aqui com essa árvore na frente. Beleza. Agora sim. Ahn... Na verdade... Não, pera. É melhor eu atacar esses Heartless menores primeiro. Eu... Provavelmente eu não vou matar eles. Mas isso vai dar um bom dano. E vai encher um pouquinho da minha... Na minha coisinha de dano. Eu espero. Eu acho que não, na real. Eu cometi um erro. Mas tudo bem. Vamos derrubar esses aqui. Com o Faraga que dá muito dano. E eu tenho outro Faraga aqui pra poder usar. É Fire que eu tô usando, na verdade. Não o Faraga. Eu tô confundindo o nome o tempo todo. Mas o Faraga foi o que eu consegui usar agora. Tudo bem. Eu queria muito derrubar a sua asa, cara. Mas eu acho que eu consigo te derrotar no ar mesmo. Então... Eu não vou me preocupar muito com isso. Eu só quero conseguir o segundo... Aí, beleza. Honey Blaster. É hora do show, galera. E eu tô bem no meio dos dois. Bem no meio da linha de tiro. Vamos lá. Eles estão com menos de uma barra de HP. O outro já caiu no chão. Ele não aguenta mais. Aquele ali também já deve estar prestes a cair no chão, né? É. Ele já tá com menos de uma barra de HP. Menos da metade da barra de HP. Vamos lá. Terceira fórmula aqui, Blaze. Da Honey Blaster. Eu espero que esse... Agora é o Honey Launcher. E agora... Isso deve dar um dano bom nela. Né? Por favor. Nossa, não dá muito dano. Mas aí deve ser a considerar. Vamos usar agora... O Fênix da terceira forma e... Não deu dano... Algum. What the fuck, cara? O Flare, pelo menos... Nossa, o Flare deu um dano descomunal. Ok. Um se foi. Só falta mais um. Vem aqui, cara. Oh shit. Se eu acertar o combo, pelo menos... Era só focar, né? Seria muito mais inteligente, mas... Tem mais Heartless aparecendo agora e eu não gosto nem um pouco disso. Eu achei que eu só teria que derrotar aqueles dois e tudo ficaria bem depois. Mas não. Ok. Você tem uma atração. Infelizmente, você foi o último. Não. Tem mais uma ali, mas... Eu não vou usar uma atração só pra um Heartless. Eu sinto muito. Eu quero torná-las únicas. Ok. Depois de tanto tempo falando e sem área, eu... Provavelmente devo seguir agora esse caminho aqui. O que faz sentido, talvez. É. Ok. Certo. Eu tô no caminho certo do mapa. Ahn... Ou não. Calma. Eu tô voltando. Eu acho que eu tô voltando. Se eu encontrar uma bola de neve bem ali na frente, é porque eu tô voltando. Porque... Eu não peguei as duas bolas de neve. Eu só peguei uma pra passar por aqui. Ahn... Ou não. Calma. Meu Deus do céu! Ok. Calma. Não... Eu não tinha uma bola de neve, mas... Eu tinha... Certeza absoluta que eu já tava voltando por causa de todos aqueles Heartless e Gigantes que tavam batendo de um lado pro outro. Ahn... Por um certo lado eu sinto pena deles. Que eu não derrotei eles, então eles tão ali pra sempre agora batendo de um lado pro outro, mas... Se não é pra lá, então... Só pode ser por aqui o caminho. E tem algum caminho depois dessas montanhas? É o que nós iremos descobrir. Ahn... Aqui provavelmente não tem Sora, então... Eu imagino que o único caminho seja pra cá. Eu espero, porque eu não aguento mais procurar coisa. Eu espero, porque eu não aguento mais procurar coisa. Eu perguntei se Ana e os outros fizeram lá ainda... Eu perguntei... Eu perguntei... Eu perguntei... Eu tô e só comido... Upando bem... Eu sei que eu posso! Ana e os outros devem ter ido dentro. Ana e os outros devem ter ido. Ah! Oh? Oh? Soura? Você está se sentado? Não. Eu estou bem. Mas... Eu acho que algo terrível deve ter acontecido. Eu espero que nossos amigos estão bem. O que? O que? Stop! Coloca-nos! Heads up! Watch out for my butt! Hey! It is not nice to throw people! Whoa, 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 feisty pants. Okay, relax. Just calm down. Calm down. Okay, alright. I'm okay. Just let the snowman be. I'm calm. Oh, come on. See? Now you made him mad. I'll distract him! You guys go! No, no, not you guys! Huh? This has got a whole lot harder. We can buy you some time! Wait for me! Huh? Where's Goofy? Hey, Sora! I got an idea! Goofy, what are you doing? Oh, that's perfect! Hey! Get ready! Get ready! Okay! Now! Oh, yeah! Bring it, Snowball! Oh, nda! Por que que você foi ter que, ah, deixar esse cara com raiva? Pelo lado bom, eu tenho Fire e isso dá um dano absurdo em um boneco de neve pelo menos pela lógica do jogo. E nós, em si, estamos dando um dano absurdo, cara. Eu upei mais do que eu deveria Ou esse daí não é pra ser um cara tão forte assim Porque ele tem muita barra de HP Só que A gente tá sumindo com elas muito rápido Tá bom, agora talvez menos rápido, mas ainda assim Tá dando dano muito alto E eu tô feliz com isso, vamos tentar pegar o Oh, shit, não, eu quero pegar o Sonic Blade Isso não tá dando dano nenhum, mas tudo bem Calma aí, Sora, cuidado O que ele tá fazendo? Ele vai cair Dando dano, por favor, diz que não Ele não cai dando dano, ok, o Sonic Blade Beleza, vamos lá, cara, isso tá dando um dano Muito alto, tudo bem, tudo bem Último dano, ok Ele tá com metade já das barras de HP Isso é ótimo, mas se ele continuar atacando Assim eu não vou conseguir chegar perto dele, não é? Vamos usar mais um pouco do Fire Caraca, isso dá muito dano, cara, isso é ridículo De alto, Edly Claus agora Eu espero conseguir Tirar toda a vida dele Ao tempo de eu pegar o Yo-Yo, porque eu quero Muito terminar essa luta com o Yo-Yo Droga, ok, vamos lá, ele fica Me congelando, cara, esse tempo inteiro O que que é isso? Oh, pera Foi a ideia que é Ana teve no filme, que maneiro, cara Ok, minha sóção de vida não tá muito boa Mas eu vou contar com o Donald pra me curar Enquanto isso eu vou aproveitar esse tempo inteiro aqui Pra poder dar o máximo de dano possível Tentar des... Ai, não, tive um bom sucesso aqui agora fazendo isso Droga Calma, Sora Wait What the fuck? Ah, droga, não, isso é mal, isso é mal Corre Calma, calma, calma Que isso, cara Ele me matou Eu não acredito Eu tenho que tomar muito mais cuidado com isso agora Ai, cadê? Droga, droga, droga Ele tá com essa armadura Ele vai ficar me atacando até eu conseguir tirar essa armadura dele Eu não tenho muito MP, cara Eu tive que me curar E eu não vou ter mais MP pra atacar de longe Droga Eu vou ter que dar alguns ataques e recuar É o máximo que eu posso fazer aqui agora Droga, pateta, aguenta firme Cara, é muito difícil Ele não vai parar de atacar em nenhum momento Dá alguns golpes e foge Ah, droga, não Foge, 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 droga Cuidado, Sora Preciso do meu MP, cara Mas Eu não vou conseguir isso tão cedo Eu vou tentar pegar alguma carga A armadura dele já tá acabando Falta muito pouco pra isso Cuidado Ok Calma Eu tenho que manter a distância Eu não vou conseguir MP a tempo Eu tenho que quebrar logo isso O Flair O Flair deve ser o que vai destruir a armadura Beleza, conseguimos Bom trabalho, Donald Muito obrigado por aparecer na hora certa E agora Vem, bom trabalho Só preciso do meu Edge de Klaus de novo Eu vou conseguir dar um dano muito alto Eu queria conseguir terminar essa batalha com o Yo-Yo Mas eu acho que eu não vou conseguir Eu tô dando um dano Eu tô dando um dano muito alto agora Me confundi muito nas palavras Mas É Ele já tá chegando na última barra de HP dele Ele não tem mais pra onde fugir Eu só tenho que ir pra cima E acertar todos os combos Porque agora, meu amigo Chegou o seu fim E eu consegui o Blizzara Uma habilidade de gelo Contra monstros de gelo O que? O que? O que? O que? O que? O que? Você acha que não quer ir de novo? Não! Obrigado! Você acha que todos os outros fizeram? Eu não acho que o monstro de snow conseguiu. Isso provavelmente vai voltar para a palestra. Faz sentido. Para nós também. Nós ainda precisamos conversar com Elsa. A segunda vez é o charme. Sim, volta ao palácio de ice. Mais uma vez atrás daquele maldito palácio, cara. Não adianta, não basta ser chutado uma vez. Eu vou... Eu vou salvar o jogo. Elsa, cadê você, por favor? Eu não aguento mais subir montanha de neve, cara. Eu só quero... Tem ingrediente por aqui, ótimo. Eu prefiro procurar isso do que procurar uma princesa. Num castelo relativamente grande comparado a essas montanhas, mas... Eu acho que é proporcional. O que eu estou falando? Eu já estou cansado, não aguento mais. Ingrediente aonde? Eu não vou... Eu não vou atrás desses ingredientes. Eu não vou perder muito tempo para fazer se eu fizer isso. Eu já estou com o tempo estourado aqui. Meu Deus, mais Heartless. Eu não tenho tempo para vocês. Me deixem passar. Pera, eu consegui um navio pirata, então eu aceito usar a atração aqui e acabar com eles mais rápido e pegar um pouquinho de experiência. Não seria nada mal, então... Toma isso, pessoal. Eu acho que essa se tornou das minhas atrações que eu mais detestava, por ser a primeira e eu ter enjoado de todos a ela. Ela passou a ser uma das minhas preferidas, porque dá muito dano e tem aparecido bem menos agora. Acho que no momento que as coisas acontecem com menos frequência, você dá mais valor a elas. Isso é uma lição de vida, pessoal. Pera, um Lucky Emblem? O que é isso? É um ingrediente. Ok, calma. Ele disse que tem um Lucky Emblem por aqui. Eu disse que eu não ia parar para poder pegar o ingrediente, mas Lucky Emblem é diferente. Se eu deixar passar algum Lucky Emblem, vocês vão me encher o saco nos comentários. Então... Lucky Emblem... Não tem nenhum nessa parede. Huh. Lucky Emblem... Eu estou deixando alguma coisa passar. Eu estou sendo de novo feito de trouxa. What the fuck, Sora? Onde você viu o Lucky Emblem? Você está me zoando, cara. Não tem nada aqui, nada! Eu estou perdendo meu tempo, eu não estou... Tudo bem, vamos embora daqui. Oh, pera, o Lucky Emblem vem ali! Ah! Calma aí! Não, eu não consigo tirar foto no meio do ar. Droga! Eu tenho que subir aqui de novo. Eu achei! Nossa! Ainda bem, cara. Eu ia ficar agoniado se eu não tivesse achado isso. Calma lá, eu preciso dar um zoom, não é? Então... Ok. Não, se afinal... Eu sempre confundo a porcaria do botão. Vai, tira foto! Beleza! Sora, você podia ter disto isso um pouquinho mais perto dele. Eu não estaria olhando para a parede igual um idiota o tempo inteiro, mas... Tudo bem. Oh, um baú! Eu não tinha visto ele por aí. Não é como se eu não soubesse. Forest Ring. Ok. Ah... E agora, para onde eu vou... Eu tenho que cair de novo? Eu cheguei a cair aqui. Calma. Eu acho que o único caminho é caindo mesmo, não é? Oh, droga! Eu poderia ter usado o ataque para poder quebrar isso daqui mais fácil, mas... Cara, eu não estou entendendo essas montanhas. Eu subo para cair. Sendo que eu estou atrás do palácio que está no topo dela. Oh, pera! Posso quebrar isso? Caraca, essa foi por... Muito reflexo agora. Eu não quero me engabar, mas... Horácul... 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 Essa palavra aí é difícil de pronunciar. Tudo bem. Eu vou... Eu não vou dar atenção para vocês. Não para vocês... Heartless. Eu só tenho que ir atrás da maldita princesa de Arendelle. Que está congelando tudo. Inclusive... Essa bola de neve enorme. Cara... Como eu queria poder brincar na neve de verdade, na vida real. Nossa. Essa é a Elsa. Mas quem é aquele cara? Poderá ser alguém de Arendelle que veio aqui para ajudar ela. Não acredito. Isso não parece ser uma ajuda para mim. Oh, não! A escuridão? Vamos lá! O brilho que tem dentro daquele baú bem ali no canto. É minha única e mais solene preocupação. Também vamos ajudar a princesa, mas isso não importa muito.